Califórnia e Havaí, a zona das mar, eu vivo por aqui, mas eu digo, chego lá. Califórnia e Havaí, as ondas do mar, eu vivo por aqui, mas eu digo, chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá, espero ainda ir para todas conquistar. O mundo é grande, o universo infinito, seu corpo é frágil, sua mente também. O tempo não muda, a regra do jogo, viveu em uma guerra que nunca tem fim. O mundo é grande, o universo infinito, seu corpo é frágil, sua mente também. O tempo não muda, as regras do jogo, viveu em uma guerra que nunca tem fim. Califórnia e Havaí, as ondas do mar, eu vivo por aqui, mas eu digo, chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá, espero ainda ir para todas conquistar. Não há perfeição em nenhum ser humano, pois sua natureza não deixa brotar. Só há perfeição dentro da natureza, quando o ser humano a deixa brotar. Não há perfeição em nenhum ser humano, pois sua natureza não deixa brotar. Só há perfeição dentro da natureza, quando o ser humano a deixa brotar. Califórnia e Havaí Havaí, as ondas do mar, eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá. Califórnia e Havaí, as garotas de lá, espero ainda ir para todos conquistar. Califórnia e Havaí, as garotas de lá, espero ainda ir para todos conquistar. Califórnia e Havaí, as rodas do mar Eu vivo por aqui, mas um dia eu chego lá Califórnia e Havaí, as garotas de lá Esperam ainda aí para todas conquistar Califórnia e Havaí